Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 10 a 18, tendo em vista que esteram deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo que a decisão que o interteu do relatório, a fundamentação e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 28 de outubro. Bem, primeiro indago, se tem interesse em algum, de destaque em algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendido entre os itens 10 e 18. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 41ª reunião por coordenada da diretoria. Uma boa tarde a todos. Sendo esses os itens do bloco.